O Magazine Luiza perdeu metade do seu valor de mercado de 2020 até novembro de 2021. É o que afirma o levantamento feito pela Economática, uma empresa que avalia o valor de mercado das companhias. As ações do Magazine Luiza caíram mais da metade. Uma perda de R$ 88 bilhões, ou seja, 55,3%. Para justificar a perda de 8% nas vendas em lojas físicas, a rede de Luiza Trajano alega que os brasileiros perderam o poder de consumo, além da inflação e dos juros altos. Nem o investimento no e-commerce ajudou a empresa a conseguir vender mais e o Magalu admite as despesas totais foram muito superiores ao lucro esperado. A performance das lojas físicas foi impactada pela piora dos integradores macroeconômicos, como o aumento da inflação e da taxa de juros. Despeçou o Magazine Luiza, quem lacra não lucra. A Luiza Trajano, ela apoia a esquerda. E Luciano Wang, que está estourando de vender, vende cada vez mais, é o Patriota, que está defendendo os brasileiros. Que está ao lado do governo federal e da família imperial brasileira. É, Luiza, do jeito que vai, Luciano Wang vai engolir a sua loja e também a de outros concorrentes. Luciano Wang está crescendo e está dragando tudo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Lembre-se, quem lacra não lucra. Toma prejuízo.